A gente começa a edição das 6 com o assunto que toma conta da Câmara dos Deputados, a votação do polêmico projeto do Código Florestal. Líderes dos partidos e representantes do governo estão costurando um acordo para votar o projeto ainda hoje. Em menos de uma semana é a segunda tentativa para votar a proposta do relator Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. A repórter Mônica Carvalho está na Câmara e tem os detalhes para a gente. Oi Mônica, boa tarde, boa noite para você. Será que dessa vez sai esse acordo afinal? Olha, deputados ruralistas dizem, alguns dizem que o acordo político já foi feito, mas ao mesmo tempo outros dizem que não totalmente. O ponto de consenso até agora é que o governo aceitaria dispensar a exigência de reserva legal não só para a agricultura familiar, como também para as pequenas propriedades. E o governo também teria aceitado a ocupação já feita até 2008 em áreas de preservação permanente, que são aquelas as margens de rios, topos e encostas de morros. Mas o governo federal não quer que a definição do que poderia ser plantado, que tipo de criação poderia existir nessas APPs, não quer que essa definição seja feita por leis estaduais, como querem os ruralistas. Quer que a definição seja dada por lei federal. Até agora há pouco, havia uma reunião lá na casa do presidente da Câmara dos Deputados, onde estava o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, o líder do governo, o relator do Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, e também líderes e deputados da oposição. Muito agora depende do texto final que será apresentado no plenário para votação logo mais à noite. É como disse o presidente da Câmara dos Deputados. A bola está com o relator do Código Florestal. Uma perspectiva que nós estamos sentindo na casa é de que está se caminhando, no sentido de construir um acordo para a votação. Eu diria que a bola agora está no pé do relator. Ele tem a responsabilidade de construir um relatório que esteja o mais próximo possível daquilo que foi discutido, debatido, tratado entre os líderes, entre os deputados, nestas últimas semanas que tem se trabalhado e discutido o Código Florestal. A gente recebe então aqui no estúdio o professor de Direito Ambiental, Romulo Sampaio. Ele é coordenador do Programa de Direito e Meio Ambiente da FGV. Por favor, Romulo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Aqui no estúdio da edição da Estrela do Jornal da Globo News. Queria que a gente começasse falando sobre a pressa, a aparente pressa em se votar esse novo Código Florestal. Acho que chama a atenção de muita gente isso, né? É um assunto que poderia e deveria ser discutido com mais vagar? Ah, com certeza. Eu acho que essa pressa, ela é prejudicial porque ela dificulta a construção de um consenso numa matéria tão polêmica que merece uma maior amplitude do debate. Romulo, a nossa legislação vigente, ela é falha e se for falha, falha em que sentido? Ela não é falha, ela é de difícil implementação na prática. A gente tem que concordar que ela é muito difícil de ser implementada na prática porque nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Então, a fiscalização que ela exige, ela é muito grande. Por isso que essa nova discussão sobre o novo Código Florestal, a meu ver, é falha porque ela vem separada de discussões importantes de outras políticas, como, por exemplo, remuneração pelos serviços ambientais que essas áreas protegidas proporcionam para toda a sociedade. Bom, a legislação vigente, ela é de quando? O Código Florestal, na verdade, é de 1965, a Lei 4.771, mas já existia um Código Florestal antes, em 1934, mas desde 1965 ele vem sofrendo diversas alterações. É uma reforma atrás da outra. É, como você disse, é questão da implementação sempre, né? O Brasil eventualmente tem até um arcabouço legislativo bom, mas a questão é colocar isso na prática, né? Para a gente traduzir, as principais mudanças, quer dizer, o que tem a legislação vigente e quais são as principais mudanças que esse projeto de um novo Código Florestal traz? Na essência, ela não muda tanto, ela muda mais na forma de implementação que abre uma margem de flexibilização grande para proprietários rurais que já desmataram, uma discussão entre o que é pequena ou o que é grande propriedade, a questão de quatro módulos, qual é a faixa que deve ser protegida de mata ciliar, enfim, questões de flexibilização que fazem com que aqueles mais sensíveis à bancada ruralistas pressionem para uma maior flexibilização, para uma maior descentralização e aqueles do lado do ambientalismo pressionem para uma maior restrição, para uma diminuição de margens de negociação sobre formas de cumprir com uma obrigação de conservação. Bom, um dos primeiros impasses, um desses últimos impasses que está sendo resolvido hoje, aparentemente já foi, diz respeito a essa questão dos módulos, né? Quer dizer, eventualmente, a pequena propriedade que tem até quatro módulos e módulos fiscais fica isenta de recomposta da mata nativa. Vamos explicar o que é isso. O que é um módulo fiscal, a premissa de conversa? O módulo fiscal é o tamanho de uma área rural que varia muito de região para região no país. Então, esse é um grande debate, porque ela pode ser quatro módulos fiscais, podem ser, salvo o melhor juízo, até 400 hectares nas regiões mais afastadas no norte do país, ou podem ser até de 100 hectares em algumas regiões mais no sul, mais consolidadas, de maior pressão. Mas é, então, eventualmente, isso uma flexibilização para a questão da recomposição de mata nativa, que é impedir desmatamento, né? Ou, pelo menos, replantar, reflorestar aquilo que foi destruído. Isso não estimula, talvez, o desmatamento? É, esse é o grande debate, né? O que vem se discutindo é que essa anistia que se daria a esse tipo de propriedade, esse tipo de propriedade nem sempre está nas mãos do agricultor familiar ou daquele pequeno agricultor que está... Que, aparentemente, seria isso, né? Uma pequena propriedade está com um pequeno agricultor, mas não sempre é isso. Nem sempre. Nem sempre há essa vinculação necessária, né? Por isso, essa discussão, o governo pressiona para que a exceção fique apenas com a agricultura familiar e a bancada mais simpática ao agronegócio a de que essa definição seja por módulos fiscais. E a questão, também, do uso das chamadas áreas de preservação permanente, né? As APPs, quer dizer, o que poderia haver de atividade agrícola nessas áreas? Poderia haver determinadas atividades, mas não todas? Explica para a gente como é que fica isso. Isso. As matas de preservação permanente, as áreas de preservação permanente, são aquelas áreas que protegem algum tipo de recurso ambiental. São as matas ciliares que estão lá para proteger as águas, a qualidade e a quantidade de águas dos rios, os topos de morro, as encostas, restingas, enfim, uma série de outras áreas. Numa propriedade rural, que tenha um rio ou que tenha morros e encostas, isso pode significar uma área significativa a preservar. Então, se discute a possibilidade de utilização dessa área de uma forma sustentável, com um plano de manejo, com algo que seja extremamente regulado. O problema, de novo, aqui na discussão, é que o agronegócio brasileiro tem defendido que isso deve ser definido por Estado. E o governo tende a querer que a definição do que pode ser feito nesse tipo de área tenha que ser uma definição federal. Quer dizer, depende, né? Se é uma coisa para o consumo, se é para a subsistência da família, a situação é uma. Se é para plantar soja, a situação é outra. Para a gente encerrar, é muito utopia a gente achar que a gente pode ter aí uma coexistência entre ambientalistas e ruralistas, a gente pode ter manejo florestal, preservação do que a gente tem, enfim. Uma agricultura sustentável mesmo no Brasil, que tem um potencial tão grande. É muito utopia a gente sonhar isso ou sonhar não custa nada, afinal? Não, eu acho que sonhar não custa nada, mas eu acho que na forma como está sendo encaminhado com a urgência, com a pressa, é difícil. O consenso exige uma construção de posições antagônicas que demandam um regime que não é um regime de urgência. Bom, é muito debate e muita discussão pela imprensa também, né? O que é que a gente está fazendo aqui. Romulo, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada.